O paciente de 73 anos morreu no Hospital Regional de Francisco Beltrão durante a terça-feira. A confirmação da morte por coronavírus foi emitida pela administração municipal no início da noite. O homem que era morador da zona urbana de Francisco Beltrão estava internado no Hospital Regional desde o último dia 3. No último dia 17, ele teve uma piora no seu quadro de saúde e foi transferido para a unidade de terapia intensiva do hospital. O homem contraiu a doença de um familiar aqui mesmo em Francisco Beltrão. Segundo a Secretaria de Saúde, ele tinha diabetes, enfisema pulmonar e cardiopatia grave. O secretário municipal de saúde afirmou na manhã de hoje que o caso já estava sendo monitorado antes mesmo do paciente ser internado. O exame foi feito por causa disso, porque ele era familiar de alguém que tinha comprovado o exame positivo. Quando foi feito o diagnóstico, ele estava em casa ainda. A secretaria tomou aquelas medidas que são necessárias quando ele ainda estava em casa, com a família toda. O corpo do homem foi encaminhado direto para sepultamento. Nesta quarta-feira, Francisco Beltrão confirmou 10 casos de coronavírus. Destes, esta morte, um paciente que ainda se recupera e oito casos recuperados. O prefeito Kleber Fontana anunciou através de um vídeo que ainda vai se reunir com órgãos de saúde para tomar medidas daqui para frente. E pediu para que a população continue tomando as medidas para prevenir a doença. É importante a nossa população se conscientizar do distanciamento social, do cuidado, do só sair de casa realmente se precisar, higienizar as mãos com álcool gel, uso de máscara, todos esses cuidados que, de repente, por nós estarmos numa boa situação aqui em Beltrão, a gente pode ter a sensação de que pode relaxar. E não pode. A gente tem que cuidar cada vez mais. Se Deus quiser, logo tudo isso vai passar. A gente tem que cuidar cada vez mais.